Eu amava, sempre gostei de noticiários, novelas, filmes de terror, de drama, ali eu chorava, ali eu sofria. Outra coisa também que eu fazia muito era aquelas músicas de sofrência, minha gente. Aquele negócio eu ouvia frequentemente, eu tinha no meu celular, no computador, em vários pendrives, e eu ouvia sempre. Mas no dia que eu não estava legal, o que é que é que eu fazia? Eu botava justamente a música de sofrência, para sofrer mais um pouquinho, porque eu não estava bom ainda, olha só. Que coisa triste, horrorosa. Eu tinha um ritual tão interessante, que era um pacote de porcaria. Eu já ligava a televisão no noticiário. Quando aquele noticiário estava acabando, eu ia lá para o caso de família. Que era só confusão, gente toda conflituosa, famílias todas com problemas, sempre tendo brigas ali, discussões, em família, né? Quando eu estava terminando o caso de família, eu mudava para um outro canal que tinha fofoca, nem lembro mais o nome do negócio. Quando ali estava acabando, já estava começando o quê? Marcelo Rezende, noticiário policial, que só falava ali de notícias de bandido, de morte, de assalto, de roubo, de tragédia. Acabando Marcelo Rezende, eu ia lá para onde? Para a novela. Ementava uma na outra, e ainda tinha dias que eu virava e estava em algum lugar, fazendo alguma coisa, e dava o horário da novela, e eu falava assim para o meu marido, Ai, perdi a novela hoje. Gente, eu não estava perdendo nada. Olha que coisa horrorosa. Nem parece que sou eu mais. Eu tinha uma pasta que eu coloquei o nome nessa pasta de deprê. Deprê de depressão. Aquela pasta ali, eu só recorria no dia que eu estava péssima, querendo me matar, querendo matar alguém, desnoteada com a minha vida, cheia de problema, triste. O negócio deixava pior. Claro que deixava pior. Aí eu enchia a cara de cerveja, chorava até de manhã, ficava bêbada dentro de casa, dando trabalho para os outros, escutando aquelas músicas. Detalhe, bem alto, tá? Uma mega caixa de som incomodando a família inteira, que quando escutavam aquelas músicas, todos eles já estavam ancorados, que a mãe não estava bem. A esposa estava triste. Então, era esse o quadro, o cenário que eu oferecia para a minha família. O negócio estava ruim, eu fazia tudo para ficar pior. Em questão às novelas, filmes de terror que eu assistia, dramas, tragédias nos noticiários, o que acontecia comigo ali? Ali eu chorava, ali eu ficava revoltada, ou na situação da novela, ou na situação do noticiário, uma criança que foi violentada, um corpo de alguém que apareceu em algum lugar, pessoas desaparecidas, acidentes, roubos, tragédias, olha só, cada coisa horrorosa. O meu cérebro eu interpretava aquilo como se aquilo fosse minha realidade. É isso que acontece com a gente quando a gente está vendo uma coisa ruim, ou presenciando uma tragédia, ou assistindo um filme, um noticiário falando daquilo. O cérebro nosso, ele interpreta como se aquilo que a gente está vendo ali, é nossa realidade. Observe só, quem aqui já assistiu filme de terror e naquela hora lá que está um querendo atacar o outro, um massacre, seja lá o que for, se encolhe, faz careta, acelera o coração, por quê? Você está na sala da sua casa, você não está lá no meio do mato, correndo perigo. Mas o seu cérebro interpreta que você está naquela situação, que você vai ser ferido, que você está em perigo, que você vai ser atacado, vão te matar, entendeu? É isso que acontece com a gente. Então, cada vez que nós assistimos noticiários falando de tragédias, aquilo lá passa a ser a nossa realidade. É assim que o nosso cérebro interpreta. Ele não consegue distinguir que você está assistindo um televisor e que aquilo está longe de você. Aquilo lá vai ficar no seu inconsciente como se fosse sua realidade. Criança violentada não sei aonde, já vai representar que foi um filho seu. Acidente de moto, acidente de carro, é alguém que você ama, porque ali você sentiu, você sofreu. Ali durante a novela, aquela tragédia, a mocinha sofrendo, traição em família, aquelas brigaiadas naquelas mesas daquelas pessoas ricas e, sabe, um traindo, o outro enganando, o outro mentindo, porque sempre tem essa trama na novela. Ali chora, a gente torce para um, quer espancar o outro. Você está envolvido emocionalmente, sentimentalmente naquilo que você está visualizando e aquele sentimento vai reportar para o seu inconsciente que você está vivendo aquilo que aquilo é tua realidade. Aí passa um tempo que seu marido te trai. Olha que coisa horrorosa. Quanto você sofreu vendo a mocinha da novela sendo traída, enganada, apunhalada pelas costas. Aí você está lá vendo a noticiária de tragédia, daqui a pouco acontece um acidente lá com alguém da sua família. Eu estou falando isso, minha gente, porque eu passei por isso. Aquele medo que eu tinha de ver tanto acidente de moto, de carro, atropelamento, aquelas coisas horrorosas. O meu inconsciente, meu cérebro, ele está me interpretando que aquilo era a minha realidade. Todos meus filhos têm moto. Todos. Meu marido ama moto. E acontecia o quê? Cada vez que cada um deles ia sair, já vinha todo aquele terror que eu vivia assistindo à televisão. E não podia ninguém ligar para mim, que eu já atendia o telefone gritando, se fosse minha família. O que vai acontecer? Onde você está? Muitas das vezes, era o quê? Acidentes. Quando eu compreendi que eu estava criando aquela realidade, quase matando meus filhos, matando meu marido, colocando eles em situação, porque aquilo é o sentimento, né? Que acabava criando a realidade mediante o meu pensamento, esse conjunto, vocês aprenderam já até aqui, criava a realidade. Eu estava fazendo o quê? Como co-criadora, vibrando na energia do acidente, da tragédia, da porcaria, eu estava criando aquela realidade para mim. E quando a gente não tem a consciência do poder imenso que a gente tem, a gente acaba criando um monte de porcaria, sabe? Da mesma maneira que construindo tanta porcaria, a gente consegue também construir uma nova realidade, aquela que a gente quer. Observa só, não sei qual noticiário vocês assistem, tá? Mas a maioria do que mostra no noticiário, o foco é no negativo, na tragédia do mundo. Quando nós temos um despertar de consciência, nós conseguimos entender que o mundo não é feito só de tragédia, minha gente, mas a mídia que faz parte do sistema, que faz parte da matrix, que prende as pessoas e que a maioria vai nessa síndrome de manada, eles mostram só a maioria do lado negativo do mundo, do que acontece de tragédias, então acaba condicionando a mente da maioria das pessoas que o mundo é muito violento, que o mundo é cheio de doença, é vírus, é bactéria, é roubo, é assalto, é tragédia, é não sei o quê, porque mostra mais isso. Só que isso não é verdade. A maioria de vocês sentem medo, insegurança, medo do trânsito, da violência, de ser roubados, de doença, de vírus, bactéria nova que aparece todo dia por aí, é uma coisa linda, né? É um cardápio. Mas por que vocês sentem medo disso? Porque vocês estão direto sendo influenciados, todos nós, em todas as televisões, principalmente abertas, né? Que é isso que está acontecendo no mundo, então isso passa a ser a sua realidade. A maioria dos noticiários não mostra as coisas bacanas e lindas no mundo, não mostra. Quando nós focamos em um noticiário, naquela briga de família, né? Naquele filme horroroso lá que mostra tragédias, assassinatos, e isso causa doença na gente, causa medo, pânico, insegurança, desconfiança de tudo e de todos, mediante a violência que está sendo apresentada para a gente, confusão dentro da nossa casa que a gente não sabe, ai, eu não mereço isso. Olha só. Então, vale a pena vocês observarem. O que eu estou permitindo entrar na minha casa? Qual é o noticiário que eu estou assistindo? Será que eu tenho que colocar foco nas tragédias do mundo? E as músicas que você está se permitindo ouvir? Ou aquela notícia, aquela novela, aquele filme, seja lá o que for ali, que às vezes vocês têm criança pequena, a criança está brincando, está nem vendo. Está lá, entrando no cérebro dela como se fosse a realidade dela aquilo. E você acha que ela não está nem prestando atenção. O mesmo vale para conflitos e brigas em família? Não, eu estou brigando aqui com meu marido, meu filho está lá dormindo lá no outro quarto, não estou nem ouvindo. Acredite, isso está atingindo sim seus filhos, mesmo que eles não estejam ali, presentes, olhando para a cara do casal, brigando. Então, escolha melhor o que você vai escutar, as músicas que você vai pôr no fone para entrar dentro do seu cérebro. Fulano me traiu, é, isso vai se tornar a sua realidade. Enquanto eu estava nessa vibe, essa era a minha realidade. E eu sofria ali, com uma música, eu não sabia nem quem tinha feito aquilo, qual que era a dor da pessoa. Naquele momento ela sofreu, ela interpretou a dor dela daquela maneira, mas não necessariamente porque eu preciso entrar na energia da dor do outro, da tragédia da vida do outro, entendeu? Então, observem mais vocês, porque isso é libertador, quando você começa a ter controle da própria vida, não permitindo que a Matrix, o sistema, a mídia, outras pessoas, controle a sua mente, tá bom? Obrigado.